Onde você tá, filha? Por que você não chega? Ai, graças a Deus. Pai, o que tá fazendo aqui? Pensei que tava trabalhando. Filha, filha, vem cá. Que bom que você chegou. Mas você já viu que horas são? Já é tarde, mas nem tanto, né? Eu estava preocupado, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Por que demorou tanto? Pai, você acha que eu sou uma criança pra me perder na rua? Ou uma menina que é atropelada porque não olha os dois lados quando atravessa? Não, não, filha, por favor, não brinca com isso. Se acontecer alguma coisa com você, eu morro. Pai, eu sei que eu continuo sendo sua menina, mas eu posso me cuidar. Não aconteceu nada. E você sabe como são as mulheres quando vão fazer compras? Compras? Pelo visto, não comprou nada, né? E cadê o vestido? Bom, é que acontece que eu me distraí com um montão de barraquinhas, de vestidos e tudo, mas eu não me decidi por nenhum no final. Bom, tá bem, filha, mas olha, da próxima vez pelo menos telefona pra eu saber se está bem, que vai chegar mais tarde. Tá, pai. E a sua mãe está furiosa porque você não foi ajudar. E tem mais, ela não quis que eu fosse ajudar a recolher. Tá bom, mas não se preocupe, eu mesma preparo o jantar porque, coitada, ela deve chegar bem cansada. É, sim, claro. Ai, filha, que alívio em te ver aqui. O que o médico que me atendeu estará pensando de mim? A Camila ficou caidinha por ele. E com razão, porque realmente ele é um gatinho. Ai, meu Deus. Ele me olhava tão fixo. Será que ele gostou de mim? Será que gostou tanto quanto eu gostei dele?